Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lice e esse é o Aline aqui e hoje a gente vai falar sobre The Last of Us Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os episódios 6 e 7 de The Last of Us com spoilers A gente tá chegando na reta final aí da temporada, só faltam mais dois episódios E eu tô sentindo que o negócio vai ficar louco em breve, entendeu? O negócio, o bicho vai pegar já já Principalmente porque tanto esse episódio 6 quanto esse episódio 7 foram episódios com outro ritmo Eu já tinha comentado com vocês o quanto era possível da gente olhar os episódios de The Last of Us E ver bastante uma alternância entre episódios mais frenéticos, onde mais coisas aconteciam, onde tinham mais cenas de ação E episódios um pouco mais calmos, mas não no sentido de que nada acontece, só no sentido de que eram episódios mais focados em desenvolvimento de personagem Em aumentar um pouco mais a história, o lore ali do universo, enfim, como são os zumbis, como era o universo antes, como é o universo agora Então a gente tem um equilíbrio que tem vindo desde o começo da série E tanto esse episódio 6 quanto esse episódio 7, eu acho que eles se encaixam nesses episódios que são um pouco menos frenéticos Porém, com a sua boa dose de acontecimentos, obviamente Vamos falar um pouquinho sobre o episódio 6, que foi o episódio da semana passada Foi um episódio muito interessante, principalmente pra desenvolver um pouco mais do laço entre a Ellie e o Joel Porque finalmente nesse episódio, eu acho que a gente tem, principalmente o Joel, né, mas eu acho que dos dois lados Assumindo a importância desse laço Até então, eu acho que eles obviamente estavam criando essa conexão Mas ao mesmo tempo, eles se colocavam numa posição Fingir que isso não era nada demais, né Pro Joel, ele tava fingindo que isso era só mais uma missão E a Ellie, ela tava tentando não se apegar Porque como a gente vai descobrir também, e como ela própria vai falar nesse episódio Ela também já perdeu pessoas, ela também sabe como é esse medo, né, esse receio de se conectar e de se apegar a uma pessoa Sabendo que essa pessoa pode sumir da sua vida completamente a qualquer momento Esse é um episódio que forma muito esses laços entre eles, né Ele é um episódio até mais introspectivo nesse sentido Porque a gente também vai mergulhar bem profundamente em algumas questões do medo que o Joel sente dele não ser o suficiente De diretamente, o quanto mais ele vai se conectando e se importando com a Ellie Mais assustado e preocupado ele vai ficando com a habilidade Ou no caso a falta de habilidade dele de proteger ela, né Do quanto esse novo laço, do quanto essa nova relação tem suavizado um pouco essa casca que ele mantém em volta dele, né E aí, obviamente, a gente tem o retorno do Tommy, que é o irmão dele Eles se reencontram ali naquela comunidade E o Tommy, ele também traz à tona muitas questões pro Joel, né Porque o Joel vai perceber então que o Tommy, ele tinha certos ideais Ele acreditava em certas coisas e ele perseguia certas coisas, né Dentro ali do universo apocalíptico E ele decide finalmente ter uma família Que é uma coisa que o Joel, ele tem rejeitado muito E a gente sabe que é por conta dos traumas, né Inclusive, nesse episódio, o Joel tem a impressão de que ele vê a filha dele Então, tudo isso vai levando pra superfície, né Alguns sentimentos que o Joel tava tentando isolar E principalmente, né, eu acho que quebra essa última barreira Pro Joel assumir que ele realmente tem essa conexão com a Ellie, né Que ele e ela realmente criaram esse laço em todos esses meses Que eles estiveram juntos, né E, enfim, andaram aí pelo mundo tentando encontrar os vagalumes juntos e tudo mais Então a gente tem bastante disso nesse episódio, né É um episódio muito bonito, é um episódio impactante nesse sentido, né Porque a gente tem ali uma briga muito séria entre os dois E aí fica aquela coisa, ah, será que o Joel vai deixar a Ellie pra trás, né Será que ele vai desistir? Será que é isso? E, obviamente, que ele não desiste, né No final das contas, ele fala que ela pode escolher Se ela quer ir com ele ou se ela quer ir com o Tommy E aí ela decide ir com ele E aí a gente tem um momento muito fofo entre eles no final Onde a gente vê eles andando E a gente vê esse laço E a gente vê essa relação Criando raízes, eu acho, né Que é ele ensinando ela a atirar É os dois caminhando, conversando Ele contando coisas da vida dele Ele finalmente quebrando aquela regra, né Que ele cria ali no primeiro episódio Quando eles se conhecem De que eles não precisam contar um da vida um do outro Que eles não precisam ser amigos Que eles não precisam criar uma relação, né Então ele finalmente abaixa todas as barreiras, né Todas essas camadas de proteção que ele criou E ele deixa a Ellie finalmente entrar Como a gente não pode ser feliz A gente cria o quê? História pós-apocalíptica A gente ganha o quê? Uma depressão nova toda semana, né No final do sexto episódio Eles entram ali num laboratório Estão ali olhando e tal E aí aparece uns contrabandistas, né Um grupo de caras E aí o Joe acaba tomando um tiro E aí a gente tem uma cena bem dramática De ele caindo do cavalo E a Ellie desesperada, enfim Então, momentos de tensão, né E aí isso nos leva para o episódio 7 Onde a gente tem um episódio inteiro Dedicado a uma personagem Que é muito importante pra Ellie Que a gente vai descobrir E também a gente talvez conhecer um pouco mais Do passado da Ellie De quem ela era antes dela conhecer o Joe E, enfim, de como ela chegou até ali, né Foi muito como eu falei pra vocês já E eu acho que eu sempre repito isso nos vídeos A gente já tem um background bem legal sobre o Joe Mas a Ellie, ela vem se criando, né E se mostrando pouco a pouco a cada episódio Então esse episódio 7, ele foi muito importante por isso Principalmente porque ele toca numa outra questão muito importante Pra personagem da Ellie Que é a sexualidade dela E, obviamente, a gente então vai ter esse flashback, né Da Ellie e dessa ex-colega de quarto dela Que é a Riley Que é interpretada pela Storm Reed, inclusive Que é maravilhosa Eu amo a Storm Então, assim, perfeito Uma dupla perfeita, entendeu? Uma dupla perfeita Então a gente vai conhecer a Riley A gente vai descobrir que a Riley Era uma menina que estava fazendo o treinamento militar Junto com a Ellie, né Pra se tornar, então, uma soldada Ela decide fugir em determinado ponto E fica desaparecida por um certo tempo E aí ela finalmente volta E aí ela conta pra Ellie que ela se juntou aos Fireflies E as duas vivem um dia, né Uma noite, no caso Juntas Então a Riley leva a Ellie pra um shopping E ela acende todas as luzes Tá tudo funcionando Então elas vão vivendo ali Uma... Várias experiências diferentes, né E vendo coisas que a Ellie nunca viu Então tinha uma escada rolante Uma máquina de tirar foto Então várias coisas Que ajudam, obviamente, também a estabelecer Toda essa questão, né Desse mundo pós-apocalíptico E dessas crianças e jovens Que cresceram já dentro desse universo, né Dentro desse mundo, sem nunca ter visto o mundo antes Que é uma coisa que a gente sempre vê com a Ellie, né Dessa curiosidade dela de como era o mundo antes De como as coisas aconteceram De como as coisas chegaram Naquilo que elas chegaram E principalmente eu acho que a gente vê Uma ambição muito grande da Ellie De se tornar essa líder, né De ter esse poder de ser uma pessoa Muito decisiva em alguns aspectos Então a gente vê isso Que ela tem essa seriedade, né Ela leva essas coisas a sério Isso é colocado em xeque juntamente com a Riley Quando a Riley traz todas essas questões Dela ter se juntado aos Fireflies E como a Ellie enxerga isso Como uma coisa errada, né Não errada, mas desafia, né E vai contra aquilo que a Ellie acredita Que é nessa ordem Que é colocada ali pelos militares E tudo mais Então a gente tem várias conversas entre elas Onde a gente vê tudo isso E a gente já vê ali Essa gana da Ellie de lutar De ter uma arma De se impor De ter um poder nas mãos, né Então eu acho que isso fica muito claro Nesse episódio E ao mesmo tempo Eu acho que a gente tem Essa possibilidade De ver um lado Um pouco mais suave da Ellie Onde ela tem essa relação Muito próxima com a Riley E durante o episódio inteiro A gente consegue ver O quanto ela tem Esses sentimentos, né Então em vários momentos A gente tem essa energia Muito carregada Entre as duas, né E essa coisa do tipo Será que elas vão se beijar? Será que elas não vão? E elas têm essa noite Dentro desse shopping E elas se beijam Finalmente E eu achei muito fofo Porque achei que a química Da Bella com a Storm É muito, muito boa Gostei muito das duas juntas Acho que elas são muito fofas Elas têm uma dinâmica muito legal E aí tem esse momento do beijo Que é muito fofo, né Que aí ele fica tudo Ai, mas e agora? O que a gente faz? E aí tipo A Riley tá tipo Não, tudo bem, não sei o que E aí elas são Obviamente atacadas Por um infectado Porque, enfim, né Como eu falei pra vocês É uma depressão nova Toda semana, né Esperava a história de zumbi Ganhou depressão Então a gente já pode A gente podia fazer Um bingo da depressão, né Toda semana A gente vai riscar ali Um bingozinho Porque, olha, realmente É, não tem uma semana Que se salva Não tem uma semana Que não tenha uma depressão diferente A gente tem um momento ali Muito frenético, né De elas sendo atacadas E, obviamente, a gente já sabe Que em algum ponto, né A Ellie foi mordida E eu tava imaginando Que alguma coisa de muito ruim Ia acontecer com a Riley Porque, enfim A Ellie fala muito sobre Ela ter ficado sozinha Ter perdido pessoas que ela ama E tudo mais E aí as duas Acabam sendo mordidas E aí tem um momento também Muito bonito Onde elas tão ali conversando E a Riley fala Ah, então a gente pode Só acabar com tudo agora E beleza Não vai ter sofrimento Mas eu não quero Quero poder viver esses momentos E esses últimos momentos Como ser o máximo que eu puder Então fica aí ainda Espaço em aberto Do que realmente aconteceu Depois disso De como foram esses últimos dias De fato E do que realmente Do que aconteceu com a Riley No final das contas Porque a gente sabe Que a Ellie sobreviveu Já que ela é imune E de qualquer forma Isso coloca a Ellie Ali num ponto Onde ela não vai Então largar o Joe Pra trás Ela não iria largar o Joe Mas o Joe fala pra ela Ir buscar o Tommy e tal E ela não quer arriscar, né Perder ele Então ela vai E procura coisas na casa Até ela encontrar Uma agulha e uma linha Pra ela poder Costurar ali a ferida De bala, né Do Joe e tudo mais Então o episódio termina Num momento muito dramático, né Mas ao mesmo tempo Acho que muito importante também Pra relação deles Porque afinal de contas É mais uma vez Que a Ellie salvou A vida do Joe, né Então ele próprio fala Que ela salvou ele Porque ela atirou num garoto Que tava prestes a atirar nele Mas ao mesmo tempo Eu acho que eles vão Criando essa relação Onde não é só simplesmente O Joe que protege ela Mas é a Ellie Que acaba também salvando E protegendo ele De outras formas, né Então essa relação Ela vai ficando cada vez Mais intrínseca E mais difícil de se separar Com certeza vai dar tudo errado, né Então meio que é por aí Assim o caminho da história Enfim, então é isso Foram dois episódios Muito bons Mesmo que foram episódios Um pouco mais introspectivos Um pouco mais parados Mas não no mau sentido, né São episódios que vão Trazer bastante sobre Essa natureza humana Dentro de todas Essas questões Do apocalipse Enfim, de tudo que se é conversado Que se é discutido E que eu acredito Que vão funcionar Exatamente como episódios Pra dar liga Para os dois últimos episódios Da temporada Que eu acho Que vão ser paulada Eu acho Que vão ser paulada E eu pretendo terminar Esses dois episódios Chorando em posição fetal Porque eu acho Que é só isso Que a gente pode esperar Com toda certeza De The Last of Us Semana após semana Então é isso Nosso próximo vídeo De The Last of Us Vai ser no dia seguinte Que o nono episódio For ao ar Então na segunda-feira Depois do nono episódio A gente vai falar Sobre o oitavo E o nono episódio Juntos E também vamos conversar Um pouquinho Sobre essa primeira temporada De uma forma geral Depois que a gente tiver Aí Essa visão geral Desses nove episódios E dessa primeira temporada Se você está gostando Desse vídeo Não esquece então De se inscrever aqui no canal De deixar o seu joinha Pra me mostrar Que vocês estão curtindo Esse conteúdo E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo